A hora do Moção! Oferecimento! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. O céu está no ar. Volta pra moar! Chama, chama, chama na grande papo! Começando a fuleirã, já perdido e agora pra você ficar animado, pra você ficar aí mais desmantelado que gaveta de estudante. A gaveta do guarda-roupa do estudante é um desmantelo monstro. E hoje, Jajé, muitas pegadinhas, muitas fuleirãs, não sei nem por ser uma cocada, você pode me ouvir também pela Moção FM. Moção.com.br Jajé, eu vou surter o livro Perca Barriga, Mas Não Perca Paciência. É do doutor João Pancinha. Ainda hoje, é incrível a história de uma fã que chupou manga com leite. após ficar sabendo que o pai de Fábio Júnior não se chamava Fábio, nem ele se chama Fábio Júnior. Fábio Júnior, chama na grande papo, olho gapanada já e dizia... Que tiro foi esse? Tchau, tchau. Botoguinho, para jojo, joguinho. O canudinho. Alô? Alô, quem fala? Você quer falar quem? Eu queria falar com o Nádia, a respeito de um assunto muito sério que eu ouvi aí. Aonde? Ah, eu queria conversar, porque é um negócio assim muito particular, sabe? Aí, assim, para eu dizer, eu fico até me assim, mas que tiro foi esse, hein? Agora em aqui? Aí, agora. Não é porque os meus irmãos estão ajeitando ali o carro, meu irmão. Sim, aí eu estou me atajando. Aí o teu povo começou a dizer, sabe, uns negócios, que só a gente fica preocupado. Ei, que tiro foi esse, hein? Não é porque os meus irmãos, ele tem uma oficina aqui, acho que ele foi e fechou o capô do carro. Ah. Porque ele está ajeitando os carros aqui na frente. É porque hoje em dia, né, com a violência, eu estou escutando um som de tiro. É não, é oficina, porque ele rebola, é muita chave, ele joga por cima. Lá de onde ele está, ele rebola a chave. Ei, será que esses tiros que eu estou ouvindo, não as bufas que tu está soltando, não? É, né, pô, deixa eu passar bem aqui para o meu marido, que ele é militar, para ele falar bem aqui com você. Aí você conversa, aí você converse com ele, aí você se entende com ele. Deixa eu passar aqui para ele. Que tiro foi esse, hein? Rapaz, você não tem o que fazer, não, seu fila da p***. Vai rasgar o p*** da sua mãe, fila da p***. Não, peraí, ainda. Opa, que tiro foi esse, hein? Tá bom para a sua filha meter o p*** no p*** dela, não, seu fila da p***. Olha aí, tá vendo? Mas no p***, macho, fila da p***. Tchau, 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 tchau. Mução. Fala, fala, moção. Fala, moída, no moído, no larilá. Ei, sério mesmo, na confiança eu vou ligar agora. É que quando seu amigo beber, esconde o celular, viu? Que se nele liga chorando, paeis. Não confia, não, confia, não. Não confia, não confia, não confia. Confiança só nos postos SP. SP é onde você abastece e sai tranquilo e roda tranquilo. Sabe por quê? Postos SP. Garantia de melhor combustível e melhor viagem e segurança para você. Abasteça onde tem o melhor combustível. Garantia é nos postos SP. Eu abasteço lá. Abasteça você também. Sua motocicleta, seu caminhão, sua carreta, seu carro. A saúde no motor do seu veículo está nos postos SP. Confiança em todo lugar. Olha só, negada. Se dá para a Leonice, eu vou dar um dinheiro para ela guardar. A minha é só para guardar. Não pode gastar, não. A ver se ela quer. Home, 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 home. Alô? Opa, Leonice, tudo bom? Tudo bom, quem fala? É Leonice que está falando? Sim. Leonice, eu só estou ligando para você porque você é de confiança e você me conhece, né? Quem está falando? Está falando aqui é Jonas. Que Jonas? Sou eu mesmo, esticado. Que Jonas? Eu quero saber qual é o Jonas. Eu quero saber qual é o Jonas. Eu digo já, deixa eu dizer um negócio. Eu quero saber qual é o Jonas. Sou eu, é que eu quero falar um negócio. Alô? Opa, quem está falando? Gostaria de falar com quem? Não, está falando aí com o Leonice. Era para ela me fazer um favor. Tu pode me ajudar? Depende, do favor. É um negócio besta. É o seguinte. Eu tenho uma ex-mulher. Aí para ela não tomar meu dinheiro, eu vou botar tudo que eu tenho em uma conta sua. E você guarda o cartão com a senha para eu não me esquecer, entendeu? Vai trabalhar, minha filha. Ninguém vai ficar escutando besteira, não. Não, mas sério. Você toma conta do dinheiro porque o sobrinho da minha ex-mulher é parente de você. Não pode saber, não. Que sobrinho dela que mora? Esse sobrinho dela mora aonde? Fala em barriga, não. O sobrinho dela não pode saber, viu? E que sobrinho dela é esse? Que sobrinho dela é esse que ela tem? Aí você fica com esse dinheiro na sua conta, mas não pode gastar, não. Porque se a polícia rastear, aí pega você. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, não. Vai trabalhar que eu sei de onde é que você está ligando. Eu vou botar a polícia atrás de você, viu? Ei, se tu puder, tu vai todo dia pegar fila no banco e saca 500 reais e traz pra mim aqui. Você, pai, você não tem o que fazer, não. Vai trabalhar. Eu não estou trabalhando. Vagabundo. A hora do moção. Begadinha do moção. O que tem agora daquele jeito? Ei, olha aí o chimidão da ressaca. Acabe com isso. Meu filho, está só o pó do giz. Sobe o sucleta sem freio. Só o talo da macaxeira. Acabe com isso. Olha, não deixa a ressaca de pegar. Vai de ressacol. Além de ressacol, que você pode tomar um comprimido antes e um depois. Não é remédio. Ressacol é suplemento, vitamínico, mineral que previne o mal-estar. Não se esqueça. Vai beber, toma um ressacol. Já bebeu? Tome outro. Tem também o ressacol. Resete drink. É novidade. É um composto líquido pronto pra consumir na hora. Tem ação energética. É enriquecido com vitaminas e frutose. Deixa você de volta pra festa. Tá notando que já tá ficando no grau. Se melando, tome ressacol. Resete drink. Prolonga a sua noite e você acorda renovado. Ressacol. Resete drink. Não deixa a ressaca de pegar. A padriona. Falar sobre a febre amarela. Ela passou um batom na boca. Aí passa demais. Sobrando nos beijos. Aí chama ela de boca de mel. O que ela pega? Vamos ver agora. Moída. Vamos, 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 vamos. Oi. Opa, Adriana. Tudo bom? Tá tudo beleza. Dona Adriana, a gente tá ligando aqui do posto, né? De gasolina. Tá funcionando também com a questão da saúde junto, né? Pra economizar custo. A senhora tá vendo aí a questão da febre amarela. Não tá acompanhando? E aí, o que eu posso fazer com aquela febre? Ela não vem aqui não. É Deus e nada mais. E aí, Adriana. O que eu quero saber é a senhora que tá se cuidando? Eu, às vezes, me cuido. Eu passo de 300 anos sem ver cara de médico. Porra, boa. Adriana, mas é o seguinte. Esse mosquito, ele é atraído pela cor amarela. Você usa muito amarelo? De jeito nenhum. É vermelho, branco, azul. Não tenho nenhuma peça amarela. E agora tenha cuidado que esse mosquito é diabético. Bec, você tá botando muito batom, mas fica com essa boca de mel, né? Vai procurar o que fazer, hein, pai azul. Tchau. Boca de mel? Isso. Vai, azul. Será que pega ar? Eu não vou ligar de novo nada. Pessoal do chão. Gare, 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 gare. Ô, porra, ô, bruto. E boca de... Boca de mel pegou o ar. Alô? Ô, porra, merda. Finalmente uma pessoa da senha tá atendendo. Você quer falar com quem ali, afinal de contas? Não, porque eu tô com um mosquito aqui e ele queria ferroar na boca de mel. Manda ferroar na boca da p*** que ele pariu, viu? Respeito. Respeito? Respeito é de uma porca que acaba, cê-veigões. Vai tomar no c*** o vagabundo, cê-veigões. Eu sou a gente, viu? Você é um trombadinha. Sou a gente de saúde. Você é um trombadinha, um pinol, cheira-cola. Pai, tu não sabe quem tá falando não, viu? Pô, eu não quero nem saber. Você sabe quem tá falando também? Sei, não é o marido de boca de mel? Ai, que manuco, bichotado. Tá pensando que tem gente besta aqui, é? Boca de mel? Isso. Porra, o bruto. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. Ficazinha, como são... Chama na grande papai! Vou ligar agora, atenção, daquele jeito, a medida toda. Vou ligar pra Dijacira e dizer que ela vai pra casa do Big Brother. Do Big Brother, né? Então... Deu bebê, né? Vamos ver se ela vai dentro, alterar, ficar tudo em tal maior. Alterar! É, meu Deus é todo. Home, 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 home. Alô? Opa, Dijacira, tudo bom? Tudo bom. Opa, Dijacira, aqui é da Central Globo. A gente tá ligando porque você fez a inscrição no Big Brother, não foi? Fiz não. Quem botou? É o quê? Não fiz. Não fiz não. Quem foi que botou? A gente só foi participar porque... Eu tenho minha filha, mas não sei se ela mora aqui. Por escolher você pra dar o colar do anjo, é? Não, não, não. Negativo, nunca, nem falei nisso. A gente ficou assim porque, né, que tu tinha feito a inscrição pra participar, né, Dijacira? Não, meu filho. Aí eu nem acredito numa corra dessa. Pô, o senhor, eu acredito e o senhor não vou desacreditar que é em Diabo que botou uma corra dessa mesmo. Não, meu Deus, como que eu falei, nem Big Brother, nós estamos defendendo. Pô, tem aqui na tua ficha que cê topa tudo. Era capaz de deixar até teu marido. Ah, Há, 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 Mírio, vou gravar isso aqui. Vou me levar lá pra delegacia. Porque eu sou ansioso de 71 anos, eu nunca meti nessas coisas. Vou gravar aqui tua voz pra me levar. Ei, Dijacira, agora quando tu entrar na casa do BBB, tu toma um banho, viu? Todo mundo vai ver que tu junta grude. Ah, Há, 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 Me respeite. Tu ainda dorme sujo? O cara, o cara é muito pau no... Pra ligar, pra fazer isso com o cara, viu? Não é com o cara, Né, Dijacira ou cheio de grude. É pau no c... e mais um filho desse, viu? Tu também não gosta de banho, vai se molhar só quando chover, né? Vai tomar no teu c... fila da b... Isso! Tchau, au, 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 mução! Fala! Fala, mução! A única fruta que não é reprovada é a uva passa. Oh! O senhor gosta mesmo da resenha, né? Melhor que um babudinho aí. Gostou de falar de resenha? Entra que hora? Eu vou entrar agora no Facebook da Pitú. A resenha é lá. Você todo dia entra aí nas redes sociais. Entre. Todo dia tem resenha. E participe também, facebook.com.br Pitú Oficial. Conheço essa parte da nação Pitúzaura! E agora eu vou ligar pra Raimunda. Dizer que tá fazendo... Eu tô fazendo entrevista só com gente milionária. Rica, estribada. Tem o cacau, o dinda, o real. Vamos, vamos. Vamos pegar. Vamos. Alô? Alô, dona Raimunda? Quem fala? Dona Raimunda, a gente tá ligando pra fazer uma entrevista com as pessoas mais milionárias do mundo. E como a senhora é muito rica, estribada, a gente queria saber como é a vida de uma milionária. É, mas eu não sou milionária, não. Não, pode dizer que tem perigo, não. Eu não sou milionária, não. A senhora tem medo de sequestro, é? Alô? Opa, filha. Eu falei aí com dona Raimunda, que a gente tá fazendo entrevista com as pessoas ricas do Brasil, entendeu? É mesmo. Pois ela não é rica, não, meu filhinho. Ela não é rica de gás nenhum. Sem dinheiro aqui, não. Hum. Quem é rica, não. Pois no extrato dela, da Forbes, consta aqui que ela é milionária. Pois é, pois fique com esse dinheiro aí. Se ela é milionária, porque ela não é dela, não. Ei, tu deve ser a contadora dela e fica negando, né? Olha, ninguém nega as coisas pra Deus. Ninguém vai mentir pra Deus. Não mentir que nós somos ricos. Por quê? Se nós não somos? Nós não somos ricos, não. Tchau. Ô. 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 Alô. Alô. Ê, Dom Raimunda, a senhora tá muito feia pra ter muito dinheiro, viu? Tá, mais feia pra sua mãe, rapaz. Muda alguma coisa, tá parecendo ela até construção. Eu já peguei seu nome aqui, aqui tem um rasteador, já peguei seu nome, vou botar você na justiça, caba safado. Bandido safado, vá tomar banho. Tá parecendo que o vento levou tua beleza. Tá parecendo que o seu cão, o cão levou, caba, cê regolho. Bandido! Ô mulher bruta! A Hora do Moção O Pernambu está no ar! Pigazinha, como são... Eu quero ver esse, pega aí, agora, como você sabe, é igual a Rápido de Bode. Exato, homem, o coicinho do Baicurinho. Ô, é, rapaz! Calma, é só pega aqui. Alô? Alô, doutor Matilde? Sim, que fala? Tudo bom com a senhora, dona Matilde? Tudo bom, senhor, tudo bom? Olha, não tá tudo bem, não, porque eu tenho uma notícia um pouco ruim pra dar à senhora. Meu Deus! Hã? O que é, meu Deus? Sra. Matilde, a senhora já sabe o que foi, não já? Sei não. Sabe não? Sei não. Então eu lhe pergunto, eu digo o que é? Pode dizer. Posso dizer mesmo? Pode. A senhora não tá sabendo, não? Sei não. Não sei de nada. Ah, mas eu lhe vou, ó. Doutor Matilde, é porque eu estou sabendo hoje que os camarão tem o coração na cabeça. Se a senhora acredita no negócio desse? Pois, tão vergonha nessa cara, seu descarado, que aqui não é casa de p**** não, vai caçar p****. Com respeito, viu? Pois, e você também me respeita. Eu não sou dona de camarões, vai caçar quem é dona de camarões? Ah, Maria, de onde é que tá esse camarão? Do p**** que a mãe não tá, não? Ei, fale baixo. Ó, mas baixo o quê, vagabundo? Fale baixo. Bom, meu respeito, eu vou dar parte da polícia. E o camarão? No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Vai, não vê, eu vou ligar pra ver se pega a atenção jogada, eu tenho esse tudo no Brasil. E lembre-se, brincar com fogo ou dar uma arma ao macaco é menos perigoso que brigar com a mulher com TPM. Ixi, Maria, ainda bem, que dica massa você deu. Lame massa é lame, fortaleza! Tu já sabe, lame é massa, lame é uma delícia e fica pronto em três minutinhos. Sua refeição, seu lanche, seu jantar é com lame. Você leva pra casa, vai com tudo, lame vai com tudo. Vai lá na geladeira que faz um ovozinho, cozinha, dá com lame. Bota um queijozinho, bota um molho em cima, uma salsichazinha cortada. Tá pronto sua refeição, bota uma carnezinha moída, um frangozinho de ciado. Aí bota uma chardinha assim, hum, um camarão. Lame vai com tudo, mate sua fome, seu lanche, seu jantar é com lame. Leve pra casa, lame, fortaleza, fica pronto em três minutinhos. Ele tem agora pra massa, dizer que ela vai desfilar numa escola de samba. Deixa eu pegar aqui. Alô? Alô, quem tá falando? Com quem que você quer falar? É Márcia que tá falando, né? É. Opa, Márcia, era pra saber quais os dias que você vai vir aqui pro Sá e na quadra, pra gente saber qual é a posição que você vai ficar no desfile. Desfile de quê? De escola de samba, que você se inscreveu. Que eu não, meu irmão. Oi? Desculpa, não escrevi não, é de pronto. Pois tá aqui, seus dados tudo aqui pra participar do desfile. Não. Tá aqui. Que conversa é essa, rapaz? Não. Márcia, tem como tu dizer quando é que vem aqui pro Rio pra gente provar a fantasia? Não, eu não fiz isso não. Bota, bom dia. Eu não fiz isso não. Essa aí é... Foi que usaram o meu nome. Márcia, agora como você é um pouquinho cabeluda, você tem que vir toda depilada, viu? Porque sua fantasia vai ser só uma fitazinha isolante. Rapaz, vai essa porra, viu? É bom que não dá sorte. Bufosa. Ô porra, ô bruto. Eu não vou ligar mais novo, não. Liga, 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 liga. Fiz a tua mente. Alô? Eu acho que Márcia entendeu mal. Ela não vai desfilar sozinha não, tu vai com ela. Quem entendeu mal foi você. Você não é que me conheceu desfilando, você não é que me conheceu desfilando alguma vez? Já é. Aonde foi que você veio desfilando aonde? No carnaval, tu carregando um bebim nas costas. Após carrega sua mãe, que é melhor, bati ela no carro leve. Será? Deixa eu lhe dizer bem aqui, se quiser ligar pra cá de novo, eu vou descobrir quem que tá ligado. Eu vou denunciar com você, viu? Porque se quiser vou usar meu nome também. Tu faz um x-tudo nesse teu bauru, viu? Ah, já pariu. Tu vem aqui pra uma sopa, sem cabelo, viu? Eita, me diga. Continua fuleiragem lá no site, moção.com.br. Acompanhe a Moção FM lá. Nas redes sociais, tudo Moção ao vivo. YouTube Moção ao vivo, se inscreva. Facebook Moção ao vivo. Instagram Moção ao vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um Oxe. Cabo Oxe! Tchau! Então! Tchau! 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 Nã-nã.